E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui fazendo um vlogzinho pra mostrar pra vocês Tô engatando aqui numa carreta LS Na carreta que eu trabalhei com ela provisoriamente Tá aqui, ó Eu tava trabalhando com ela no BOG Esponja Trabalhei com ela um pouco no Volvo também, lógico, no FH, né? Deixei ela aqui lá arrumando os pneus pra tirar os pneus novos que estavam nela Tinha oito pneus novos Então eu tirei os oito pneus e coloquei no de trem, tá? Olha quem tá aqui do lado Aí do lado é a Wanderleia Eu trouxe a Wanderleia pra cá Desengatei a Wanderleia ali E agora tô engatado, engatei nesse... Engatei nessa carretinha aqui, nessa LS, nessa CPS Eu tô levando ela de volta lá pra garagem Pra deixar lá, ó, tá sem quilinhão Tá só com... Tem quilinhão só no eixo do meio E o bitrem eu deixei ele pra... Deixei o bitrem pra... Pra dar uma mexida Tem umas coisinhas pra fazer Tem umas coisinhas pra catar nele A tampa lateral ali Da carreta ali da frente Que tem... Tá muito pesado Tem que dar um acerto ali Tem umas coisinhas bobas ali Mas tem que fazer Tem uma chapa pra trocar embaixo também Onde apoia na quinta roda Tá? Aí... Enquanto isso Estamos aí na Wanderleia Beleza? Deixa eu levar correndo essa... Deixa... Pra deixar essa carreta lá na garagem Tô voltando pra Iconha Tá quente, hein? Cachoeira primeiro É quente pra caramba Com a ideia de fazer Videozinhos curtos, tá? Mostrando aí Algumas... Alguns momentos do dia Eu acho que vai dar certo É só ficar pedindo vídeos aí Então Vamos colocar vídeos curtinhos Sem vinheta Sem nada Sem edição Sem nada Vídeos crues mesmo E vamos aí Beleza? Abraço E vamos lá Tchau Tchau Tchau